Olá, terceiro ano, tudo bem? Seja bem-vindo a nossa aula de língua portuguesa. Temos um texto maravilhoso, na página dos 193. O título desse texto é O plástico está matando os oceanos. No que será que esse texto vai falar? Pense! Nesse texto temos os infográficos. Observe! Infográfico é uma representação visual de informações ou dados. Os infográficos facilitam a compreensão de um assunto de maneira rápida e mais legal. É a combinação de imagens e texto. Observe alguns infográficos. Atenção! O plástico está matando os oceanos. Esse é o título do texto. Mas como os plásticos vão parar nos oceanos? Hum? E por que temos que salvar os oceanos? Por quê? Você irá encontrar essas respostas nas páginas 194 e 195. Dê pausa no vídeo e descubra as respostas, lendo o texto. E depois volte aqui. Oi! Vamos lá! Gostaram do texto? Entenderam? Descobriram as respostas? Esse texto fala do prejuízo que o plástico causa para os oceanos e animais. E também para reduzirmos o consumo de plástico, optando por bolsas reutilizáveis e enviando plástico para reciclagem. Agora vamos ler as atividades? Número 1. Complete as frases com informações do texto. Essas informações estão no texto. É só ler. 2. Encontre no texto as respostas para as seguintes perguntas. Em que evento foi criado o dia 1 mundial dos oceanos? Onde ocorreu esse evento? Em que ano isso aconteceu? Qual era o objetivo da realização desse evento? Essas informações estão no texto. É só ler. Em 2017, o tema discutido no dia mundial dos oceanos foi a poluição causada pelo plástico. Além dos exemplos dados no texto, como podemos reduzir o consumo de plástico? Como podemos reduzir o consumo de plástico? Será que usando embalagens de vidro no lugar das embalagens de plástico, será essa uma boa ideia? Pedir canudinhos de papel nos restaurantes no lugar dos canudinhos de plástico? Evitar o consumo excessivo de brinquedos de plástico? Nós já falamos sobre isso também. Às vezes eu preciso de um brinquedo. Um brinquedo vai me deixar feliz, eu vou brincar, vai me divertir. Então eu não preciso comprar 30 brinquedos de plástico. 30 brinquedos de plástico. Número 4. Observe novamente o infográfico e responda às questões. Fatos sobre o plástico nos oceanos. Nós vamos ler esse infográfico. É a combinação de imagens com texto. O plástico representa quase que 80% de todo o lixo existente em nossos oceanos. Os peixes nas profundezas do norte do oceano pacífico ingerem 24 mil toneladas de plástico anualmente. A cada ano, pelo menos 1 milhão de aves, marinhas e 100 mil tubarões, tartarugas, marinhas, golfinhos e baleias morrem por ingerirem plástico. Em média, 18 mil pedaços de plástico estão presentes em cada KM quadrado dos nossos oceanos. 267 espécies em todo o mundo sofrem por causa do plástico. 86% das tartarugas e marinhas, 44% das raras e marinhas e 43% dos mamíferos ingerem ou ficam presos no plástico. Nós já sabemos que o infográfico apresenta informações escritas com informações visuais, isto é, combina texto e imagem. Letra A. Qual é o assunto desse infográfico? Esse infográfico, ele está falando sobre alimentação ou sobre a poluição causada pelo plástico nos oceanos? Letra B. Você vai colocar V para verdadeiro, F para falso. Leia e preste bem atenção. Agora nós vamos falar sobre verbo. Vamos aprender verbo. Verbo é a palavra que indica ação, fenômeno da natureza ou estado. Exemplo. Pedro brincou de carrinho. Brincou é o verbo brincar. Brincar indica ação. Assim como andar, correr, subir, brincar, pedalar. São verbos que indicam ação. O dia amanheceu lindo, amanheceu. O verbo amanhecer. Amanhecer, fenômeno da natureza. É um fenômeno da natureza. Assim como anoitecer, nevar, entardecer. Eu estava feliz. Estava, o verbo estar, indica estado, indica o estado. O estado que eu me encontro, eu estou feliz, eu estou triste. Agora, nós vamos fazer as atividades da página 197. Leia o texto a seguir sobre dicas de como evitar o uso excessivo de plástico. Dê pausa no vídeo e leia esse texto. Agora, vamos ler a letra A. Copie as palavras que indicam as ações que podem ser praticadas por você e sua família para diminuir o consumo de plástico. Dica. As palavras que estão destacadas no texto. As palavras que estão destacadas no texto. Vamos lá. Reduz, brincar, levam, recebem, jogam. Você vai copiar essas palavras aí. As palavras destacadas são verbos. Os verbos indicam ações. E quem pratica cada ação? Brincar, indica ação. Reduzir, indica ação. Receber, indica ação. São verbos que indicam ação. Letra B. Considere o trecho a seguir. Miguel reduz o consumo de plástico ao brincar com brinquedos de madeira, papel e pano. Nessa frase, quem pratica as ações? Quem está praticando as ações? Vou ler novamente. Miguel reduz o consumo de plástico ao brincar com brinquedos de madeira, papel e pano. Quem pratica essas ações? Quem que reduz o consumo? Quem que brinca? Quem está brincando? Miguel. A palavra que indica ação, fenômeno da natureza ou estado é chamada de verbo. Número 2, releia este trecho do texto pegada ecológica da leitura 1 e complete as frases com os verbos de ação que estão faltando. Verbos que indicam a ação. Atenção, não são verbos que indicam o fenômeno da natureza. Verbos que indicam a ação. Verbos que indicam a ação. Você vai ler e vai completar. Se precisar, volte ao texto pegada ecológica. 3, complete as frases com os verbos nos quadrinhos abaixo. Eles indicam fenômenos da natureza. Choveu, trovejar, ventar. São fenômenos da natureza. Verbos que indicam fenômenos da natureza. Se continuará, a árvore vai cair. A rua está molhada porque a tarde toda o céu escureceu. De repente, começou a... Esses verbos indicam fenômenos da natureza. 4, os verbos também expressam sentimentos ou estado. Observe, Túlio estava feliz porque muitos animais foram adotados na feira de adoção. Carolina ficou feliz ao perceber que tinha completado o álbum de figurinha. O álbum de figurinhas. Estaba indica o estado em que o Túlio se encontrava. Ele se encontrava feliz. Ele estava feliz. Carolina ficou feliz. Expressa sentimento. Como ela ficou. Qual é o estado que ela estava. Escreva uma frase usando o verbo estar e outra usando o verbo ficar. Número 5. Use as palavras dos quadrinhos para completar adequadamente o texto abaixo. Fomos, observamos, fez, joguei, colheu, arrancaram, deu, fizemos. Você vai ler esse texto e vai completar essas palavras. Vamos lá. Eu vou ler usando as palavras no lugar adequado. Por que proteger a natureza? Um dia, nossa classe fez uma excursão. Fomos para uma praia e observamos as piscinas nas pedras. Foi lindo. Na volta, fizemos um piquenique em um bóste. Começamos a fazer bagunça. Carlos e Mariana arrancaram os galhos. Eu joguei longe a lata de um gerente. João colheu flores e Sara tentou matar uma abelha. A professora deu a maior bronca. Falou que devemos proteger a natureza e não machucá-la. Carlos disse. Por que eu tenho de proteger a natureza? Não podemos nem subir nas árvores? Aí ela disse. Já pensou se todo mundo resolvesse arrancar os galhos das árvores? As árvores ficariam sem folhas e não poderiam crescer. Os pássaros não teriam onde fazer seus lindos. Se tiver dúvida, volte à leitura e perceba os lugares adequados que eu usei as palavras. Letra A. Releia as palavras que você usou para completar o texto. Essas palavras indicam seres e coisas que existem no mundo? Ações. Essas palavras. Fomos, observamos, fez, joguei, colheu, arrancaram, deu, quisemos. Indicam as ações? Qualidade, características. B. Complete a informação e depois ler e ler. As palavras que indicam a ação são chamadas de... Você já sabe. Verbos. Seis. Observe a relação entre estes verbos. Observamos, observar. Arrancaram, arrancar. Começamos, começar. Joguei, jogar. Faça o mesmo com estes outros verbos. Falou, falar. Resolvesse, resolver. Pensou, pensar. Colheu, colher. Já leia a resposta. Olha que fácil. Letra B. Encontre no texto por que eu proteger a natureza os verbos terminados em R. Vou falar. Fazer, matar, proteger, subir, arrancar, crescer. Sete. Complete as frases com a forma adequada do verbo proteger. Forma adequada do verbo proteger. Protegemos, protege e protegeram. Por que Sara, Mariana e Carvas não protegeram os documentos secretos? Luísa, protege o irmão caçula. Meus amigos e eu protegemos a natureza. Muito fácil. Eu dei a resposta também. Terceiro ano, mãos à obra. Um beijo e até a próxima aula.